Lidl Shark Eeeeeee Lidl Shark A Wyrin Lidl Shark Não, é o caçã É o caçã Olha isso Olha isso Olha Caracu Baiacu Ayukirimi Ayukirimi Baiacu Tá de sacanagem Baiacu fuck you maluco Baiacu Ayukirk bakyacuzão Baiacu Pra galera ver Deixa o like e subscreva Vai na ponta da fraia Baiacuzão Baiacuzão